Fim de jogo, tudo igual. Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste domingo, em Itaquera, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E foi ruim para os dois. O Timão contava com uma vitória para se aproximar dos primeiros colocados. O Verdão precisava vencer para não ver o líder Santos disparar e tentava amenizar a crise entre o técnico Luiz Felipe Scolari, a diretoria e a principal torcida organizada ligada ao clube. Classificação. Com um jogo a menos, o Corinthians aparece na sétima colocação, com 20 pontos. O Palmeiras é o segundo, com 28, mas agora 4 abaixo do Santos. Primeiro tempo. O Palmeiras começou melhor o derby. Mesmo em Itaquera, o Verdão comandou os primeiros minutos com posse de bola e velocidade. Cássio, então, apareceu. Aos 8 minutos, ele impediu o gol do rival após desvio de William dentro da área. O Corinthians demorou a chegar ao ataque, mas, quando conseguiu, foi fatal. Aos 12, Sornosa cobrou falta, e Manuel subiu muito mais do que Diogo Barbosa, que já havia cometido a falta em Fagner no lance anterior, e cabeceou no canto direito de Weverton. Em vantagem, os corintianos dominaram a partida. Bem posicionado, o timão não deu espaços e viu um rival perdido, sem mostrar poder ofensivo para buscar o empate. Segundo tempo, o Palmeiras conseguiu o empate rapidamente. Aos 2 minutos, Wagner Love errou um desvio de cabeça e permitiu que Deiverson cruzasse. Felipe Melo voou por cima da zaga e cabeceou sem chances para Cássio. O Corinthians tentou ir para cima após o empate, apostando principalmente na velocidade de Claísson pela esquerda. Mas as oportunidades não apareceram. O Palmeiras levou o perigo, de novo, pelo alto. Livre na área, Gomes não pegou em cheio o cabeceio e facilitou a defesa de Cássio. No rebote, Luan bateu, e o goleiro pegou. O timão só levou o perigo já perto do fim, aos 39, em cobrança de falta de Danilo Avelar que Veverton espalmou. Cássio salvou o Corinthians nos acréscimos. Aos 48, Deiverson apareceu livre na área em contra-ataque e cabeceou. O goleiro voou e espalmou milagrosamente para impedir a derrota. Crack do jogo. Difícil falar, se foi injusto, fizemos um bom jogo, o time deles é qualificado, acho que ambas equipes tiveram chances de ganhar. No final acabou sendo um ataque atrás do outro, mas lógico que em casa buscamos 3 pontos, não veio mas é uma equipe que vamos buscar pontos fora de casa agora. A vontade era de ganhar, mas infelizmente não veio, agora é descansar e pensar em quarta-feira contra o Goiás, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo.